Hoje vamos falar dos 10 novos feitiços, mais ou menos, do livro do Jogador de 2024, bora! Sejam bem-vindos ao Condado, se a gente aí na sua toca, me fala qual feitiço deveria estar no livro do Jogador de 2024 que você inventou, e bora falar de RPG! Então galera, antes de mais nada, vamos lembrar que amanhã, às 7 horas, 7 e 15 mais ou menos, tem a grande batalha dos nossos membros contra o Vecna, então não perca, live, vamos estar ao vivo lá, eu escalei num cenário gigantesco pro pessoal tentar vencer o plano maquiavélico do Vecna, tá? Vai ser difícil pra caramba, eu não acho que eles vão conseguir vencer, mas quem sabe eles surpreendem a gente, né? Tô brincando, mas vai ser um desafio muito difícil, eles vão ter que pensar muito em cada decisão deles, não é simplesmente ir pra frente e dar porrada, tem muita coisa que dá pra fazer ali no combate, tem coisas que dá pra encontrar, tem várias coisas que vai acontecer no combate que dá pra eles utilizarem, e lógico, né? Os combos que eles devem ter feito entre eles ali, eles conversaram muito no nosso canal do Telegram lá, então vamos ver o que eles vão fazer lá, vamos ver se vai dar certo, se não vai, se vai ser fácil demais, às vezes a gente tá achando que vai ser difícil, eles vão explodir rapidinho tudo lá, então vamos ver, né? Vamos cobrir, amanhã às 19 horas, não percam, então se você não é membro, quer participar desse desafio, já clica no botãozinho Seja Membro e vai ser membro do nosso canal, é baratinho aí, é mais barato que uma coca e dois litros de posto, beleza? E se você já tá no nosso canal aqui há muito tempo, já gosta de mais a gente, já tá inscrito aqui, então já dá o like de começo aí, já sabe que o vídeo vai ser top, já gosta da gente mesmo assim, mesmo quando o vídeo é ruim, você dá o like só pra incentivar a gente, então se você já tá inscrito aqui, já manda o like, se você não tá inscrito, vai assistindo aí, fica tranquilo, vai tomando sua aguinha, e logo quando acabar, você decide se é bom ou não, você dá o like, se não dá o like, se você vira inscrito, se não vira inscrito, se tem que mandar pro seu amigo, se não tem, beleza? O D&D, né, lançando o livro 2024 e falava que vai ter muitas magias e não sei mais o que, e no final, eles falaram que tinha mais 70 magias, mas é na verdade tudo um marketing, né, desgraçado, porque eles simplesmente só pegaram um monte de magia que tava no Xanatar, em outros livros, e jogaram pra dentro do livro jogador, falaram que era magia nova, e nova mesmo são apenas 10, na verdade são 9 mais 1, e vocês vão entender porque que eu tô falando que é 9 mais 1. Algumas a gente já comentou num vídeo que teve aí de feitiços dos playtest, né, como por exemplo o elementalismo, que é um truque de transmutação de druida, feiticeira e mago, tempo de conjuração ou mação, alcance 9 metros, componentes verbais somáticos, duração instantânea. Você exerce controle sobre os elementos, criando um dos seguintes efeitos dentro do alcance, você cria uma brisa forte o suficiente para agitar tecidos, levantar poeira, mexer folhas e fechar portas e janelas abertas, tudo é um cubo de 1,5 metro. Portas e janelas sendo seguradas por alguém ou algo não são afetadas, né? Eu podia ler todo o elementalismo aqui, mas basicamente é você controlar os elementos de uma forma bem simplista, para gerar efeitos, distrações, e talvez coisas assim que vão ajudar você num convencimento, por exemplo, às vezes, com um vocal fogo aqui, você cria uma fina nuvem de brasas inofensivas, e fumaça colorida e perfumada em um cubo de 1,5 metros. Você escolhe a cor, o perfume e as brasas podem acender velas, tochas ou lampiões na área. Então, você pode, por exemplo, provocar um incêndio, convocar fogo, pode fingir que está tendo um incêndio, né? Para, às vezes, tirar o guarda de alguma posição. Então, assim, basicamente, é aquele, de certa forma, né? Não bem, sendo bem, 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 comparando bem de uma forma bem esdrúxula. Gente, como é que eu não agia? Talmaturgia, de forma bem esdrúxula é a talmaturgia. Dá para você fazer praticamente os mesmos efeitos, um pouquinho melhor, eu acredito, aqui, com o convocar alimentos. Eu não vou ler ela toda, é só um truque, não tem muito, assim, de efeito. Ela é uma magia, é um truque excepcional para interpretação, para dramatização. Ele vai ser muito legal, porque você pode usar toda hora, dá para você fazer muita coisa, e dá para você também fazer muita coisa até para passar desafios extra combate, tá? Então, é um truque bem legal, e eu pegaria, com certeza, se eu fosse druida, para um truque de suporte, aí, com certeza, seria um truque que eu pegaria. Eu gosto desse trem de elementos, assim. O próximo é o Espírito Estelar, né? A gente também já falou dele naquele vídeo do Playtest. Você quer saber que vídeo que é esse que eu estou falando? Está aí nos cards, está a gente avaliando todas as magias, inclusive, essas magias que estão lá, que estão tudo certinho, está igual. A gente tem um PDF dessas magias do Playtest, não de todas as magias aqui, não desse PDF aqui, mas do PDF antigo, que está no nosso Telegram aí, só você entrar, só você assistir esse vídeo aí, que você vai também entender. Então, Espírito Estelar, truque de evocação, bar do druida, tempo de conjuração, uma ação, alcance de 18 metros, componente de verbais e somáticos, duração instantânea. Você lança uma faísca de luz em uma criatura ou objeto tendo alcance, faça um ataque à distância com magia contra o alvo. Em um acerto, o alvo sofre um D8 de dano radiante, e até o final do seu próximo turno, ele emite luz baixa em um raio de 3 metros, e não pode se beneficiar da condição invisível. Então, isso aqui é um truque bem interessante, né? Ele vai aumentando depois do dano, normalmente, igual todos os outros truques, porque você vai impedir isso aqui, né? Da condição invisível do cara. O druida, por exemplo, se você escolher, tem aquele... O magia potente, né? Que você pega depois, o truque potente, que aumenta ainda o dano com o seu modificador de wisdom. Então, pode ser um truque legal de você pegar aí, principalmente por causa de... Se tiver muitos humanos na equipe, né? Em lutas de noite, pode ser interessante aí, por causa que vai emitir luz. E não vai deixar o cara ficar invisível, né? Depois vem um truque específico pra feiticeiro, que também é bom. A gente também já analisou naquele vídeo. Truque de evocação, tempo de cogeração, uma ação, alcance 36 metros, componentes verbais somáticos, duração instantânea. Você lança energia feiticeira em uma criatura ou objeto dentro do alcance. 36 metros alcance, hein? Faça uma jogada de ataque à distância contra o alvo. Em um acerto, o alvo sofre um D8 de dano. Se você rolar um 8 em um D8 para esta magia, pode rolar outro D8 e adicionar ao dano. Sempre que você conjurar esta magia, o número máximo desses D8 que você pode adicionar ao dano da magia é igual ao seu modificador de habilidade de conjuração. Você escolhe o tipo de dano cada vez que conjura esta magia. Ácido frio, fogo, relâmpago, veneno, psique ou trovão. Então, este aqui é um truque muito bom, muito poderoso, porque você vai poder escolher todos estes tipos de dano, inclusive psíquico aqui. Vai poder, se você sabe que o monstro tem aquela ação estudar, que a gente já comentou no vídeo retrasado de ações, também vai estar aí no card. Se fizer aquela ação estudar lá, descobrir alguma característica do monstro, por exemplo, que ele é vulnerável a ácido, você vai poder utilizar este truque com ácido. Se você tirar 8, você vai poder continuar jogando D8. Tem algumas habilidades agora que podem mudar o dado, então você pode rejogar o dado como inspiração heróica, tentar tirar um outro 8. Você vai jogar dois dados, então se o bicho for vulnerável, jogar o dobro do dano. Quanto mais nível você tiver, mais D8 você vai jogar, então mais chance você vai ter de tirar 8, mais chance você vai ter de jogar outro D8. Então, assim, um truque fenomenal que eu acho que vai ser bom do começo ao fim do jogo para você. E agora, por que eu falei que é 9 mais 1, né? Porque agora a destruição divina, aquela famosa habilidade do paladino, que era só queimar uma magia, agora também é uma magia e não só uma habilidade do paladino, tá? Uma magia de evocação de primeiro nível de paladino, tempo de congeração, ação bônus, que você toma imediatamente após acertar um alvo com uma arma corpo a corpo ou um ataque desarmado. Alcance pessoal, componente verbal, duração instantânea. Então, é igualzinho o Divine Smite, o Destruição Divina, porém, aqui você utiliza uma magia. Vigor Arcano, magia de transmutação de segundo nível, feita de ser e mago, tempo de congeração, uma ação bônus, alcance pessoal, componente verbal e seumático, duração instantânea. Você utiliza sua força vital para se curar. Role um ou dois dos seus dados de vida, não gaste e recupere um número de pontos de vida igual ao total da rolagem mais seu modificador de habilidade de conjuração. Esses dados são então gastos. Então, basicamente, você vai fazer um short rest, né? Com uma magia, mas gastando no nível 2 apenas dois dados de vida e cada nível que você conjurar essa magia superior a 2, a nível 2, você consegue um dado a mais para gastar. Não é uma magia que você vai usar sempre, mas pode te salvar uma vez ou outra aí, principalmente se a sua parte não tiver ninguém que cura, né? Então, se por acaso você fizer uma parte maluca aí que ninguém cura, que eu acho difícil, você tem essa habilidade aqui arcana que vai conseguir transformar o poder arcano em energia vital. Então, assim, pode ser que em algumas combinações vai funcionar, principalmente se você tiver, se você tiver como feiticeiro, tiver sobrando ali magia que você não vai querer mais de nível 2. Então, talvez, pode ser interessante para você ter essa aí, principalmente porque é uma ação bônus, né? Então, talvez, pode ter momentos aí que vai ser interessante para você, mas, com certeza, vai ser raros os momentos. Vítice nível 4, fonte de luz da lua, também a gente já falou no vídeo das magias do playtest, magia de evocação de quarto nível, bardo ou druida, tempo de conjuração, uma ação, alcance pessoal, componentes verbais e somáticos, duração e concentração até 10 minutos, uma luz fria envolve seu corpo pela duração, emitindo luz brilhante em um raio de 6 metros e luz baixa por mais 6 metros. Até que a magia termine, você tem resistência a dano radiante e seus ataques corpo a corpo causam dano extra de 2d6 de radiante em um acerto. Além disso, imediatamente após você sofrer dano de uma criatura que possa vir até 18 metros de você, você pode usar sua reação para forçar a criatura a fazer um teste de resistência de construção. Em uma falha, a criatura fica com a condição cega até o final do seu próximo turno. O interessante dessa magia aqui, galera, é principalmente para o druida do círculo da lua, né? Porque todas as magias que tem alguma coisa relacionada à lua, você pode soltá-las enquanto você está na forma animal. Então, isso aqui pode ser uma coisa interessante para você ter, porque você vai aumentar bastante seu ataque, né? 2d6 é um aumento considerável no ataque. Você poder cegar o bicho, né? Pode ser uma coisa muito boa ir para o seu time, para o seu party, né? Além de você ainda, caso tenha muitos humanos na party, muitas pessoas que não têm dark vision, né? visão no escuro, você ainda vai fornecer luz. Então, pode ser uma magia interessante para o seu druida da lua. Agora, a gente não falou dessa magia aqui, é uma magia nova também, né? As outras também são novas, mas é porque a gente já tinha falado nos playtests. Essa aqui a gente não tinha falado ainda. Feitiço de quinto nível, presença real de Yolande, magia de encantamento de quinto nível, bardo e magro, tempo de curação, uma ação, alcance pessoal, componentes verbal, somático e material, duração, concentração, até um minuto. Você se envolve em uma majestade sobrenatural em uma emanação de 3 metros, né? Sempre que a emanação entrar no espaço de uma criatura que você possa ver, e sempre que uma criatura que você possa ver entrar na emanação ou terminar seu turno lá, você pode forçar essa criatura a fazer um teste resistência de sabedoria. Em uma falha no teste, o alvo recebe 4d6 de dano psíquico e fica com condição de caído, e você pode empurrá-lo até 3 metros para longe de você. Em um sucesso no teste resistência, o alvo recebe apenas metade do dano. Uma criatura faz esse teste apenas uma vez por turno. É uma magia que pode controlar legal o campo de combate, né? Porque a emanação é muito pequena, então 3 metros apenas, se você pudesse jogar em alguém, talvez seria mais interessante, né? Mas como você é bardo ou mago, pode ser poucas vezes que isso aqui vai acontecer, de você ficar no meio do combate, nessa distância aqui, até 3 metros, né? Então, para o mago, seria uma habilidade mais para fugir, né? Para o bardo, seria interessante para aquele bardo que tem lá que dá dança, né? Do colégio da dança, que bate muito bem, dá boas porradas. Talvez para ele, isso aqui seria bem interessante, porque ele ia poder empurrar alguns inimigos, deixar outros caídos no chão, né? Então, assim, pode ser que você consiga fazer isso aqui várias vezes, principalmente que é um teste resistência de sabedoria, né? E geralmente as criaturas da porrada não são tão efetivas no teste resistência de sabedoria, né? Não é sempre que elas são efetivas. Então, para o bardo do colégio da dança, pode ser uma magia bem interessante aí. Para o mago, eu já acho que seria uma magia de defesa muito situacional, que eu não acho que ele pegaria tantas vezes assim. Tempestade Radiante de Jalarze, magia de evocação de quinto nível, bruxo ou mago? Tempo de cogeração, uma ação, alcance 36 metros, componentes verbais, somáticos ou materiais, duração, concentração até o minuto. Você desencadeia uma tempestade de luzes piscantes e trovões ensurdecedores em um cilindro de 3 metros de raio e 12 metros de altura centrada em um ponto que você possa ver dentro do alcance. Enquanto estiver nessa área, as criaturas ficam nas condições de cegueira e surdez e não podem lançar magias com componente verbal. Quando a tempestade aparece, cada criatura nela deve fazer um teste de resistência de construção, recebendo 2D10 de dano radiante e 2D10 de dano trovejante em uma falha ou metade desse dano em um sucesso. Uma criatura também faz esse teste quando entra na área da magia pela primeira vez em um turno ou termina seu turno lá. Uma criatura faz esse teste apenas uma vez por turno e se você aumentar a magia vai aumentando 1D10 para cada tipo de dano, né? O que eu acho dessa magia? Cara, assim, o raio dela é muito pequeno, o alcance dela é muito grande. Provavelmente, se você lutar em lugares fechados, pode ser que você acaba com o mago praticamente tudo no jogo, né? Porque, principalmente, em relação a componentes verbais, né? Magias que tem componentes verbais. O mago ou o bardo do jogo, se tiver um bardo inimigo. Então, pode ser que em lugares fechados ela vai ser uma boa, principalmente pro mago. Pro bruxo, também, acho que não vai ser tanto uma boa, né? Porque o bruxo tem poucas magias, então não sei se seria uma boa pra um bruxo pegar. Mas, pro mago, pode ser que em alguns momentos ali vai ser interessante o fato dele ir bem pro alto, né? 12 metros é bem alto. Então, dá pra você pegar criaturas bem no alto, ainda mais ter um alcance de 36 metros, né? O alcance dela é bom, mas, assim, não é uma boa magia porque eu acho que a área dela é muito pequena, muito fácil do cara sair, não tem nada tipo do cara cair no chão, né? Uma tempestade, podia o cara até cair no chão. Então, assim, não sei quão efetivo seria, né? Se você preparar essa magia, pode ser uma maneira de você evitar a magia de alguém, né? Você prepara essa magia num turno, você sabe que o cara solta um cara que você já enfrentou, que solta uma magia, que tem um componente verbal que tá acabando com o seu time. Pode ser, pelo menos um turno ali que você vai dar pros seus amigos a mais. Então, assim, a magia, como eu falei, mais nichada também. Nítulos nível 6, o caldeirão borbulhante de taxa, magia de evocação de quarto nível. Tempo de conjuração, uma ação, alcança 1,5 metros, componentes verbais, somáticos e materiais, uma concha dourada no valor de 500 péu. Duração 10 minutos, lista de magia, bruxo, mago. Você conjura um caldeirão com pés de garra cheio de clíquido borbulhante. O caldeirão aparece em um espaço desocupado no chão até 1,5 metros de você e dura pela duração. O caldeirão não pode ser movido e desaparece quando o feitiço termina junto com o líquido borbulhante dentro dele. O caldeirão não pode ser movido, cara? Pô, isso aqui é interessante, hein? Que é interessante, pô, dá pra você botar na frente de uma porta e o cara não abre a porta. O cara tem que quebrar a porta e passar por cima do caldeirão. Mas o fato de não poder ser movido, dá pra fazer algumas coisas engraçadas com isso aqui, cara, né? O líquido no caldeirão duplica as propriedades de uma poção comum e um incomum à sua escolha, como uma poção de cura. Como uma ação bondos, você e um aliado podem alcançar o caldeirão e retirar uma poção desse tipo. A poção é contida em um frasco que desaparece quando a poção é consumida. O caldeirão pode produzir o número dessas poções igual ao seu modificador de habilidade de conjuração, mínimo um. Quando a última dessas poções é retirada do caldeirão, o caldeirão desaparece e o feitiço termina. Poções obtidas do caldeirão que não são consumidas desaparecem quando você lança esse feitiço novamente. Então, até você lançar o feitiço novamente, aquelas poções que estavam naqueles vidrinhos que desaparecem, elas vão estar ali para você, né? Então, vamos ver que poções interessantes que você poderia puxar ali desse caldeirão da taxa. Então, a primeira seria essa poção da amizade animal aqui, você vai poder conjurar a magia animal, duplicar as propriedades, eu imagino que vai duplicar a quantidade de hora que ela vai ter. Então, ela vai funcionar por duas horas. Poção de aumentar, então a poção de aumentar e reduzir, você poderá aumentar ou reduzir e aí vai aumentar para dois e quatro horas. Poção de clarividência, não. Poção de cura, sim. Então, a de comum, iria para dois e d quatro, iria para quatro e d quatro mais dois, mais quatro. Quatro e d quatro mais quatro iria para oito e d quatro mais oito, o que é muito bom, né? Que você está evoluindo a magia, a poção, né? De cura, um passo. Poção de envenenamento, você sofrerá dois e d seis de dano, será que você tomaria seis e d seis de dano? Eu acho que é, porque dobra as propriedades da magia, a única propriedade que tem aqui é essa aqui, você não vai dobrar o CD para vinte e seis, né? Não faz sentido. Mas isso aqui faz sentido se eu dobrar. Não sei, pelo menos é o que faz sentido para mim quando fala dobrar as propriedades da poção. Então, você vai dar seis e d seis, né? É toda hora. Poção de escalar vai ficar duas horas. Poção do gigante, essa é em comum, o gigante da colina. Dura uma hora, vai ser duas horas para o pessoal que tomar. Então, o modificador de poção contínua em um frasco, o deirão pode produzir um número de poções igual ao seu modificador de habilidade. Então, até cinco, né? Você vai estar com cinco já no seu modificador de habilidade. Você vai poder colocar cinco pessoas com força vinte e um por duas horas. Pô, é bom, hein, cara? Ter cinco poções. Também você vai ter cinco poções para botar força vinte e um. Pô, legal. Em comum, poção de resistência. Então, você vai poder dar resistência para a galera. Quando bebe essa poção, você ganha resistência de um tipo de dano por hora. O mestre escolhe o tipo ou determina o tratamento das poções abaixo. Então, você vai poder dar opção de duas horas a pessoa vai ter, por exemplo, um desses resistências aqui. Bom também, cara. Você pode dar várias resistências aí. imagina que seja quando você afunda ali, né, a poção. Ou quando você criou. Deve ser quando você criou o caldeirão, você tem que falar qual que é a poção. Poção de respirar a água. Então, tipo assim, várias poções que podem ajudar vocês em dungeons, né, em situações ali, vai aumentar. Aqui, a mesma coisa. Poção de sopro de fogo. Vai ser de 13 e de 8 e de 6, né? Então, você pode ter cinco pessoas com esse sopro de 8 e de 6 soprando três vezes. Então, cinco pessoas vai poder soltar três vezes 8 e de 6, né? É interessante, cara. Dá para fazer uns combos malucos aí. Então, é isso. Pelo menos no livro do Mestre. Deve ter outras poções no livro do Sanatar e no livro do Tasha. Se você achou essas poções e tem alguma que pode ser muito interessante, escreve pro pessoal aí embaixo saber os combos para fazer com o caldeirão de Tasha aí, beleza? Por último, feitiço nível 7, palavra de poder fortificar. Magia de encantamento de sétimo nível, bardo ou clérigo. Tempo de cojuração, uma ação, alcance de 18 metros, componente verbal, duração instantânea. Você pronuncia uma palavra de poder que fortifica até seis criaturas que você possa ver dentro do alcance. A magia consegue 120 pontos de vida temporários que são divididos igualmente entre os recipientes da magia. Então, é uma magia aí realmente para fortificar a equipe. Vai dar 120 pontos de vida temporário a mais aí para você. Pode ser também mais uma magia interessante aí, já que é instantânea e ponto de vida temporário, se eu não estou enganado e se não mudou, até onde eu lembro, não mudou, dura 24 horas ou até você perder eles ou ganhar um maior, né? Legal, cara. Um par de quatro pessoas aí é 30 pontos de vida para cada um a mais. É muita coisa, cara. Um ponto de vida é um ataque extra aí que você está evitando, pelo menos, né? Não é tipo assim, nossa, que magia fodona, né? Nível 7. Mas se você conjura, usa essa magia antes de dormir, vai dormir, ela está funcionando ainda, né? Aí no outro dia você pega outra magia de level 7 e vai para a porrada, né? Então, não é ruim. Certo? Bom, essas foram todas as magias novas que saíram, realmente novas mesmo, que não, tirando a destruição divina, que não tinha outros livros, não é igual as do Tasha, né? E amanhã, na hora do almoço, mais ou menos, vai sair um outro vídeo, né? Sobre o restante das magias que está faltando, que mudaram, que tem aquelas magias de conjuração todas, as que mudaram a gente vai fazer e vai sair mais ou menos na hora do almoço, um pouquinho ali até o meio da tarde já saiu e depois, às 19 horas amanhã, tem porradaria do Vecna, galera. Não deixa de perder. Quem não se inscreveu, não é membro, vai lá, galera. Assiste, vê se você vai achar legal, se você vai querer participar um outro dia. E aí, se você achar legal, você vira membro e vai poder participar das próximas, tá? Se o pessoal não vencer nessa, vai ser de novo o desafio do Vecna depois de aqui umas duas, três semanas vai ter de novo ele. Venceu o do Vecna, a gente vai bolar outro desafio e aí vai ter outras pessoas, outro nível de personagem, outro tipo de desafio de combate. Existia um jogo do Dungeons & Dragons muito tempo atrás que era exatamente isso. O pessoal fazia uma party com um grupo de... Tinha um tipo de personagens que o D&D soltava, né? Umas caixinhas, uns blocos, como se fossem cartas de Magic, né? Tipo isso. E você tinha... Tinha o tanto de pontos que você podia gastar por combate, né? Tinha um combate lá, o combate tinha o tanto de pontos que você podia gastar. E cada criaturinha dessa custava um tanto de pontos. Aí você fazia a sua party lá e o seu amigo fazia a outra party e tinha vários tipos de terreno que você brigava, sabe? Eu acho que tinha um jogo também da Marvel que era assim, chamava Heroclix e aí o Dungeons & Dragons fez a mesma coisa, só que com o Dungeons & Dragons. Que era muito legal. Então é basicamente isso. A gente vai inventar uma partida ali. A gente deu os pontos pra vocês, né? Que no caso foi todo mundo que quisesse participar, que é membro. Um personagem de level 20. E a gente fez nosso combo lá, né? Com o Vecna e vamos ver quem vai vencer, certo? E é isso. E a gente vai vir essa semana ainda com muito mais conteúdo do livro do Jogador de 2024. Vamos começar as classes dessa semana. Lá pra quinta-feira, sexta-feira começam as classes. E é isso. Um grande abraço pra todo mundo e jogar RPG é bom demais. mais calor. E falou... E aí